Bom dia amigo do YouTube, eu sou o Animal, o repórter do YouTube. 25 de 12 de 2019, aproximadamente 10 horas da manhã, estamos aqui em Ubaúna, no município de São João do Ivaí, no Vale do Ivaí. E vamos direcionar a câmera aqui para as belas paisagens deste local. Em um dia de sol estridente maravilhoso, aonde eu tive o privilégio de morar aqui menos de um ano. O meu pai era praticamente um cigano, não se pode dizer que ele era um homem sedentário, pelo contrário. Ele era muito, se movia muito. Olha ali, naquele telhado ali, aqui é um local chamado, conhecido na época, em 72, eu estava com 8 anos de idade. É a segunda vez que eu venho aqui, já fiz umas imagens aqui, em anos anteriores. Bar do Hino, o nome do rapaz era Bar do Hino, aquela casa ali, o pessoal falava é o sítio do Bar do Hino. É até engraçado porque ele ganhou esse nome, porque o nome dele era Hino, e ele tinha um bar ali, vou mostrar ali, a cidade de Ubaúna. O lugar que a gente sempre está vindo aqui, porque nós passamos por aqui, tem um povo maravilhoso, um povo educado, ordeiro. E isso faz com que sempre a gente está voltando aqui, a cidade de Ubaúna. Então, o Hino, tinha um bar lá, daí todo mundo começou a falar, vamos lá no Bar do Hino. Aí ficou emendada a palavra, Bar do Hino. Então, ali era o sítio do Bar do Hino. A gente não tem só histórias boas para contar, também tem histórias não tão boas. Era muito comum naquele tempo, os filhos apanharam dos pais, né? Apesar que eu sou contra a violência, gente. Tipo, tem pais que não sabem educar, né? Ele tem um estupir curto. Ele não dá disciplina, ele não conversa, ele não mostra o caminho. E quando ele estoura, ele estoura de uma vez, é o que não deve fazer, né? É aquele, sabe aquele pavio curto? Aí, bati no filho com um cabo de enxada, com... Não foi o caso do meu pai, graças a Deus, né? Apesar dele ser muito rude e intolerante, mas... Às vezes passava, assim, do limite. Mas, eu já vi gente que não fala, quando vai de uma vez, pega um cabo de enxada e dá na cabeça. Pai, que fura zoe de filho, essas coisas. Eu sou contra, totalmente contra isso. Mas, tem um tipo de educação. Qual que era o procedimento? Eu falava com o meu filho, ó... Não pode passar nessa lavoura de soja que vai amassar o soja ali e o dono do soja não vai gostar. Aí, se eu falasse três vezes sobre, na mesma tecla, e ele continuasse fazendo, eu pegava uma varinha, eu dava assim. Mas, é do jeito que eu estou falando. E ele já sabia. Bom, já falei uma vez. Falei duas. Aí, da segunda pra terceira, eu falava pra ele, o que vai acontecer na próxima? Que você repetir sobre esse mesmo assunto? Apanhar. Ele mesmo falava. Ele estava consciente já. E não era com cabo de vassoura, não era com nada. Era com uma vara, mas uma vara que doesse. Não é um chinelo, não. Pra deixar filho de ser vergonha. Batia, aquela varinha fina aqui, que cortava, né? Porque daí você está passando por, você está sendo, como diz o outro, ele está te tirando, levando o ser pra chute, né? Fala uma vez, fala duas, fala três, fala quatro, não vai adiantar falar mais, chegar uma hora. Então, esse era o meu procedimento. Se era certo ou errado, falou uma vez, duas vezes, na terceira apanhava. Sem violência. E procurava conversar sobre o assunto. Então, esse assunto ruim que eu vou falar é disso. Nós morava ali, o meu pai era do jeito que eu já falei, tinha um tio meu, um irmão dele, chamado Toninho. Era um sujeitinho meio indigesto. Então, eles iam trabalhar, como o trabalho era perto de casa, voltava em casa pra almoçar. O Toninho chegava no ouvido do meu pai, é, Luiz fez isso, fez aquilo, não sei o quê. Pai, o pai batia no Luiz, coitado. Vinha duas horas da tarde, nós tínhamos a cultura de vir tomar café em casa, nós chamávamos, na merenda, né? Comer pão, com leite, café. Vinha no meio do dia o Toninho, é, Luiz fez isso, fez aquilo. Nós morávamos, a nossa casa era perto da casa desse Toninho, do meu tio. Aí o Luiz apanhava de novo. À tarde o pai chegava, eu estou falando, mostrando as imagens aqui, fazenda suíça. É, o Luiz apanhava de novo, três vezes por dia, até que o meu pai, até o meu pai já percebeu. Nós não aguentamos, acabamos se mudando dali. Eu não sei se, sei se esse foi o motivo, mas pode ter sido um deles, né? É a somatória das coisas, que nem diz o especialista. Não há um tiro de canhão que resolve o problema, mas são as pequenas bombinhas, né? Os pequenos traques da vida, que faz a, que forma o conceito geral. Então, agora eu vou mostrar a mata da Suíça, que ficava pra esse lado aqui, quando o meu pai trabalhava numa serraria ali. Eles iam buscar madeira aqui, não só pra fazer as tábuas, mas pra pôr no... Que era tocado a caldeira, pra pôr na caldeira, pra queimar, ó. A mata Suíça passava pra cá. Tinha os sete mil alqueires, o pessoal falava. Era tudo aqui, pessoal. Então, eu fiz esse vídeo aí pra contar essa história, essa pequena historinha aí, meia triste, né? Acredito que esse irmão meu já faleceu, coitado. Um cavalo pra trabalhar, só trabalhou na vida. Não sei se devido a ele ter apanhado muito, ele teve algum certo trauma ou não. Eu, graças a Deus, não peguei trauma. Até agradeci o meu pai, de certa forma, por ele ter dado umas varadas em mim, porque quando ficava 15 dias sem apanhar, já começava a fazer arte. Aí tinha que levar outra surra pra entrar de novo no eixo. Aí se ficasse mais 15 dias sem apanhar, novamente. Então, os nossos pais não tinham muita culpa não de estar dando um corretivo na gente, porque a gente fazia por merecer, né? Eu acabei agradecendo ele porque eu virei um homem, não fui para o crime. Um trabalhador de mão cheia, graças a Deus, né? Até não tô sendo modesto de falar isso, porque eu tô falando bem de mim mesmo. Isso não dá credibilidade, né? É bom quando outra pessoa conhece a gente e fala, esse cara aí foi um cavalo pra trabalhar e tá sendo até hoje, é honesto, luta pela vida. Aí dá credibilidade. Mas enfim, também não podemos preocupar muito com o que as pessoas vão pensar ali da gente, né? A gente tem que fazer a coisa certa, simplesmente por fazer a coisa certa. Sem, pela gente mesmo, pra pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Não pra querer que as pessoas pensem bem da gente. Lógico que isso é bom, mas não é o objetivo principal, pelo menos não deveria ser, em muitos casos. Essa região aqui é muito bonita. Aí eu tô apontando aqui pro lado de Vaiporã, aproximadamente aí. Jardim Alegre, Lidianópolis, antiga Placa Luar, que nem existe mais, já se extinguiu. E lá nos fundos, vem lá Grandes Rio, Cândido de Abreu, Rosário do Ivaí, e vai indo pra lá, pra Campineiro do Sul, vai pra Boa Vista, bairro novo, não, é um negócio chamado Campo Novo, coisa assim, Bocotudo, e sai lá em Antigo Chirol, em Baú. Nós, inclusive, já passamos lá. E vai com o destino a Curitiba. Voltando pra cá, ali está Ubaúna, depois tem São João do Ivaí, atrás de São João do Ivaí está São Pedro do Ivaí, daí vem Fênix, Barbosa Ferraz, Tereza Breda pra lá, Guaíra, depois virando mais pra direita, vem Apucarana, vem Bom Sucesso, vem Borrazople, vem Caloré, vem Cambira, vem a cidade de Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, aí já tem outro eixo que liga lá pra Guaravera, Paiquerê, Irerê, Paiquerê, Tamarana, Londrina, Londrina, Rolândia, Rolândia, Arapongas, Arapongas, daí vai pra lá, tá no eixo ali de Apucarana, por ali afora, e já não conheço mais nada lá pelo fundão, só vejo falar, né, pra aqueles lados lá. Por referência, por intuição, a gente imagina que Guaíra é lá pros fundos porque eu nunca passei lá, pra falar a verdade, tá certo? Então tá aí, vamos desejar um Feliz Natal que já é hoje, dia 25, nós vamos almoçar ali naquela cidadinha ali com o meu tio Oswaldo Benfica, vamos aproveitar a ocasião aqui e mandar um abraço pra todos os amigos que estão vendo esse vídeo, pra todos os amigos do YouTube, pra todos os parentes, Benfica, Buzinário, Mazieiro, já engloba um monte de gente aí, Benfica, Buzinário, Mazieiro, Bortoleto, enfim, e outros que eu acabei esquecendo agora no momento. Abraço pra todo mundo, eu sou Repórter Animal, o eterno aprendiz, aonde o palco da vida tem sido a maior escola. Repórter Animal, o cara de pau, e ponto final!